Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Super Anti-Spyware versão Professional. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão, está do jeito que veio da fábrica de software e nada foi alterado. Este é um software muito conhecido pelo uso on-demand dele, esta versão Professional tem proteção em tempo real. Vamos atualizar a base de dados, a base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos, apenas 472 KB, um consumo baixíssimo de memória RAM. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Pronto. 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 Esse link está fora do ar. Este também fora do ar. Até agora, sem nenhuma resposta do Super Inspire. Este foi detectado. E foi colocado em quarentena. O link anterior estava fora do ar. E este está fora do ar também. Ok? E este está fora do ar. E aí E aí Estou sentindo o computador travado. Vou tentar destravá-lo e já retorno. Tive de reinicializar o computador para desbloqueá-lo. E vamos dar continuidade ao teste. Este foi o segundo item detectado e colocado em quarentena. E vamos para o último link. Este está fora do ar. E este também está fora do ar. Vamos ver se levamos mais sorte com este último aqui. Como vocês podem ver, Temos aqui um Trojan presente na memória RAM. Neste momento é o único que eu vejo. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Super Antispyware e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, foram detectados três Trojans. Vamos eliminá-los. Vamos eliminá-los. Vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do Hitman Pro. Após reinicializar o Super Antispyware, após reinicializar o computador, passar o Secleaner, fiz o escaneamento com o Hitman Pro e nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento do computador com Malwarebytes e retorno ao final deste escaneamento com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 24 objetos infectados. WARM, Trojan, Spyware Online Games, mais um WARM, Malware Trace, Trojan Z-Bot. Vamos eliminá-los todos. Vou agora reinicializar o computador e já retorno com o escaneamento e resultados do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do Norton, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Super Antispyware Professional. Ele é muito melhor para verificação on demand do que a sua verificação em tempo real. ou seja, não compensa neste momento pagar pelo uso deste software para obter este tipo de proteção. Precisa melhorar bastante a detecção em tempo real de Trojans e de Rug Softwares. É um software que consome pouquíssima memória RAM, como nós vimos. E isto é muito positivo. E continua sendo muito válido o uso dele para verificações on demand, como eu falei inicialmente. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog www.seumicroseguro.com Meu Twitter VictorH2007 Até a próxima!